Mantra Brahmarpana, explorando a nossa relação com o alimento Nessa palestra, Suomi Tapoyagnananda fala sobre o mantra Brahmarpana, contido no capítulo 4 do Bhagavad Gita. Nele é abordada a questão do alimento e a sua conexão com a mente. Na palestra, também é mencionada a história do sábio Gautama Aruni e seu filho Jvetaketu, encontrada no Chandogya Upanishad, e o ponto de vista, diz Suomi Vivekananda, sobre o que torna os alimentos puros ou impuros. Maha Gana Pataya Namaha, Pranodevi Saraswati Vajay Garvajinivati, Dheenama Vitruvatu, Anodivobrahata Parvatada Saraswati Yadatagandu Eknam, Vagde Vajay Namaha, Sahana Vavatu, Sahana Vunaptu, Sahavijyankaravavahai, Tejasvinavadhe, Tamastumavidvishavahai, Om Shanti 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 Farihi Om Sthapakaya Chadharmasya Sarvadharmaswarupine, Avataravarishthaya, Ramakrishna Yate Namaha, Jananimsharadhamdevim, Amém. Amém. O tópico da palestra de hoje é a parte 2 da minha palestra sobre o mantra Brahmarpanam do Gita, que explora nossa relação com o alimento. Na palestra anterior, nós abordamos de acordo com as escrituras, que oferecem várias referências do porquê nós temos que oferecer o alimento antes de compartilhá-lo. Para lembrar um pouco do tópico da palestra passada, as orações eram oferecidas como um ato de adoração ao Senhor. Alguns oferecem orações como um ato de gratidão por ele ter nos dado todas as coisas que necessitamos na vida. Para outros, era apenas um ritual religioso que veio com hábito, mas sem ter um significado espiritual. Para outros, o ato de oferecer orações era um ato de reverência e respeito, reconhecendo a presença do divino no alimento. E para outros, orações durante as refeições é um ato social para celebrar a comunidade. Para os aspirantes espirituais, o próprio ato de se alimentar é convertido em uma prática espiritual. E nós também viemos a saber que esse mantra, a repetição desse mantra Brahmapana, foi introduzido na ordem Ramakrishna pelo reverendo Swami Saradananda, discípulo de Ramakrishna. Foi primeiro introduzido em 1906, quando o Maharaj estava em Maya com o ashrama, e depois se tornou uma característica regular em todos os centros da ordem Ramakrishna. Foi introduzido em 1906, quando Saradananda introduziu o ashrama de Mayavati, nos Himalayas, e tornou-se uma coisa comum em todos os centros da ordem. Nós vimos também que na escritura Mahanirvana Tantra, há uma referência do mantra Brahmapana como um oferecimento de alimento para a mãe Durga. Então nós vimos que existem duas referências, uma no Bhagavad Gita e outra no Mahanirvana Tantra, onde a oração é usada antes de oferecer o alimento a Deus. Então esse mantra Brahmapana é definitivamente associado com o alimento e purifica o alimento quando ele é oferecido ao Senhor. Este é o sumário da última palestra. Hoje nós vamos falar a respeito do alimento e sua conexão com a mente, e o alimento e sua conexão com a pureza. O mantra Brahmapana ocorre no Bhagavad Gita no capítulo 4, verso número 24. Em quase todos os centros da ordem, antes de se alimentar, é cantado esse mantra. O significado do Brahmapana é para aqueles que estão completamente absorvidos na adoração de Brahma, o significado do Brahmapana é para aqueles que estão completamente absorvidos na adoração de Brahma. O alimento é Brahma. A colher em que o alimento é oferecido é Brahma. A colher em que o alimento é oferecido é Brahma. O ato de oferecer em si é Brahma. E o fogo sacrificial também é Brahma. Aqueles que concebem tudo como sendo Deus, facilmente o alcançam. Com relação ao alimento, aqui o alimento é considerado como uma oblação. E a pessoa que está se alimentando também é Brahma. O alimento oferecido ao fogo digestivo em nosso estômago também é Brahma. E finalmente ele se dissolve em Brahma. E finalmente ele se dissolve em Brahma. Então, esse ato de ver tudo como Deus é uma prática espiritual e ajuda a um a facilmente atingir a ele. Então, essa prática de ver tudo como Deus nos possibilita alcançá-lo com mais facilidade. Uma vez um estudante perguntou para Sri Ramakrishna. A pessoa perguntou, Senhor, uma vez que Deus está no coração de todos, qual é o mal de aceitar alimentos vindo de qualquer pessoa? Essa pergunta é lógica, válida e relevante. Dar uma resposta apropriada é difícil se nós pensarmos sobre isso. Em resposta, o Master Sri Ramakrishna responde ao alimento. E Ramakrishna responde, Sri Ramakrishna diz, Senhor, suponha que você acenda um fósforo e jogue em lenha seca, o que vai acontecer com o fogo? O fósforo em si não consegue acender uma fogueira feita de lenha seca. Mais uma vez, o Master diz, Senhor, suponha que um fogo frio está seca e você põe muitos árbitros de bananeira verde, o que vai acontecer com esses árbitros? E Ramakrishna pergunta em seguida, Imagine que tem uma fogueira muito grande queimando e você joga ali vários galhos de bananeira verde, o que vai acontecer com a bananeira? O aluno responde, Certamente, Senhor, elas vão ser reduzidas em cinzas em um momento. O Master diz, Similamente, quando a espiritualidade da pessoa é muito fraca, há todo o perigo de ser morto por comer indiscriminadamente de todas as mãos. Ramakrishna diz que quando a espiritualidade da pessoa ainda é fraca, ela corre o risco de perder a espiritualidade se ela começar a comer o alimento vindo de qualquer pessoa. Mas se a espiritualidade for forte na pessoa, nenhum alimento vai afetar. Quando as pessoas visitavam o Ramakrishna, muitos levavam alimentos para ele. Alguns tipos de alimentos, eles separavam somente para o Swami Vivekananda. Se alguém queria comer aquele alimento, o Sri Ramakrishna dizia que aquele alimento não é para você. Ele dizia que só o Swami Vivekananda será capaz de desistir aquele alimento. E Ramakrishna dizia, somente Vivekananda vai ser capaz de desistir esse alimento. Nós vemos muita indisciplina em nossa vida porque falta em nossa mente firmeza. A Ayurveda diz que o corpo é feito de sete elementos fundamentais. São chamados de Dhatus. Os sete Dhatus tem que ser completamente controlados para que se ganhe o controle da mente. Esses Dhatus são a água, o sangue, a carne, a gordura, o osso, a parte interna do osso, etc. Todos esses elementos são produzidos do alimento. E esses são trabalhados pelos nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Se nossas emoções, sentimentos e pensamentos são controlados, os Dhatus são controlados por nós. O primeiro que o Swami falou aí é ter uma dieta balanceada. Ter uma recriação balanceada. Trabalhar de forma balanceada. Ter um descanso balanceado, um sono balanceado. Então ter tudo balanceado em nós, o alimento, o trabalho, a recriação. Quando isso se torna tudo balanceado em nós, isso é chamado Yoga. O aspirante espiritual deve ingerir somente aquilo que não vai perturbar o sistema e perturbar a mente. Os pensamentos que nos entretamos quando comemos comida vão se conectar à comida. E quando o corpo assimilou a comida, esses pensamentos específicos se tornam fortes. Então esse é um ponto vital para os aspirantes espirituais apontados pelos Yogis. Outro exemplo de Sri Ramakrishna. Ele também diz que se um aspirante espiritual, mesmo ingerindo o alimento mais puro possível, ainda assim não dirige a sua mente a Deus, que vergonha. Mas se ele se alimenta de alimentos impuros, mas mesmo assim consegue fixar a mente em Deus, abençoado seja ele. Então com relação ao alimento, cada um tem que ver por si mesmo aquilo que lhe convém mais, mas temos que tomar cuidado em se alimentar apenas daquilo que não vai perturbar a nossa mente. A decisão é de ser acertada pelo seu próprio indivíduo em relação ao alimento. A opção dos alimentos tem que ser decidida por cada pessoa, por cada indivíduo. Sri Ramakrishna disse que nessa era que estamos, o indivíduo depende muito do alimento. A vida do indivíduo é centrada no alimento e o corpo físico é nutrido pelo alimento. Então nós não podemos fugir disso, nós queremos viver, nós temos que comer. A única diferença é que nós temos que comer para viver e não viver para comer. Todos os aspirantes espirituais devem se lembrar disso. Uma vez que comer é uma coisa inevitável, nós temos que nutrir o corpo da melhor maneira possível para continuar as práticas espirituais. Agora, voltando ao tópico do alimento e sua conexão com a mente. Há uma relação íntima entre o alimento que comer e a nossa mente, Há uma referência do sábio Gautama Aruni a respeito disso. Ele era um grande sábio, um grande santo, um grande místico. Ele tinha um filho que se chamava Svetaketu. Ele tinha seis ou sete anos de idade e ele se preocupava muito em brincar e não queria ir para a casa do Guru. E o pai dele chamou ele de lado e falou, Svetaketu, agora chegou a hora de você ir para a casa do seu Guru e começar a sua educação. O garoto Svetaketu vai para a casa do Guru e lá ele estuda os Vedas por 12 anos e depois volta para casa. Quando o pai dele viu o sábio Gautama Aruni, depois que olhou para a face do filho, viu que o filho estava cheio de orgulho e arrogância. E o pai queria que o filho passasse por um teste. E o pai falou, Gautama falou, Svetaketu, você voltou da casa do Guru, deixe-me ver o quanto você aprendeu. Vou colocar uma pequena pergunta e você me responda. Essa questão é dos capítulos sexto, a primeira sessão, terceiro verso. O pai, o Gautama pergunta, Svetaketu, você ouviu, você aprendeu os ensinamentos do Guru? Você conseguiu assimilar, aprender? Aquilo que não é ouvido, é ouvido. O que é aquilo que uma vez que a gente conhece, a gente conhece todas as coisas? Svetaketu, francamente, respondeu, não, pai, eu não sei. Svetaketu disse, não pai, eu não sei, eu não conheço isso. E ele adiciona, talvez o meu Guru também não saiba. Aqui, o Bhagavan Shankaracharya faz um comentário interessante. Ele falou que o filho respondeu isso, que o Guru também não sabia, porque ele tinha medo de que o pai mandasse ele por mais uma segunda rodada de 12 anos. Então, o Svetaketu diz que o meu Guru também não sabe. Então, ele pede que o próprio pai lhe ensine. Então, o ensinamento começa. O Chandogya Upanishad é uma escritura muito interessante que contém muitos ensinamentos vedânticos. Um dia, Gautama Aruni chama Shvetaketu e lhe pediu repetir os vedas. E um dia, Gautama chamou Shvetaketu e pediu que ele repetisse os vedas. Shvetaketu, sinceramente, repetiu os vedas e maravilhoso. E Shvetaketu começou a repetir os vedas e teve muito sucesso. E o pai falou para Shvetaketu, de hoje em diante, para os próximos 15 dias, não tome nenhum alimento sólido, apenas água. A água sustenta a vida, então você pode tomar muita água. E pelos próximos 15 dias, Shvetaketu não toma nenhum alimento sólido, apenas bebe água. Depois de 15 dias, Gautama pede para Shvetaketu repetir os vedas. Mas Shvetaketu não podia se lembrar de nada. E Shvetaketu disse, pai, eu não me lembro de nada, eu não consigo me lembrar aquilo que eu aprendi. E o pai falou, tudo bem, volte para sua vida normal, se alimente normalmente, consiga força e depois volte para mim. E depois de alguns dias que Shvetaketu ficou mais forte, ele voltou para o pai Gautama Aruni. E novamente Gautama pediu que ele repetisse os vedas. E Shvetaketu foi capaz de repetir os vedas, assim como na ocasião prévia. Agora, continuando o ensinamento, Gautama diz para ele. Gautama teaches to Shvetaketu. Gautama teaches to Shvetaketu. Gautama teaches to Shvetaketu. Quinta sessão, quarto verso. Quinto sessão, quarto verso. E significa, meu querido pai, mesmo esta mente é feita de alimento. Ela é cheia de alimento. E como ele explica, porque esta mente é cheia de alimento. E ele explica porque esta mente está cheia de alimento. O Gautama diz, o alimento que você ingere Shvetaketu é dividido em três partes. Uma parte vai para nutrir os ossos. Uma parte vai para nutrir os ossos. A segunda parte vai para nutrir os músculos e o sangue. A outra parte vai para nutrir o sangue. O sangue e os músculos. E a parte mais sutil vai para nutrir a mente. Então, a parte mais sutil do alimento, a parte sattvika, vai para nutrir a mente. Isto significa que existe uma conexão íntima entre o alimento que ingerimos e a nossa mente. Se o alimento é bom, a mente vai estar em boa condição. A água que nós bebemos também é dividida em três partes. A parte mais densa torna-se como uma aurina. A segunda parte para o sangue. A parte mais sutil torna-se a respiração. Ele diz na escritura que a respiração vem da água. A terceira parte. O calor que existe no alimento também pode ser dividido em três partes. A parte mais densa vai para se tornar os ossos. A outra parte vai para a parte interior dos ossos. E a parte mais sutil vai para se tornar a voz. Então, a mente consiste do alimento. A voz consiste do calor. Se uma pessoa não se alimenta por dez dias, ela não consegue ter... Ele perde a força. Mesmo que ele veja alguma coisa, ele não é capaz de compreender. Embora ele pense, ele não consegue pensar direito. Embora ele ouça, ele não consegue ouvir direito. Mas, se alimentando do alimento, a pessoa consegue ouvir, fazer e ver. Então, tudo é dependente do alimento. Que maravilhoso que os sábios há milhares de anos atrás nos deram esses pensamentos sobre o alimento. E nos informa o quão importante é a questão do alimento. Isso mostra a que ponto a mente é influenciada pelo alimento que nós comemos. O mesmo Chandogya Upanishad, no capítulo 7, descreve. Quando o alimento é puro, sattva, o intelecto, se torna puro. Quando sattva, a mente ou o intelecto, torna-se puro. Smriti, ou a memória, se torna forte. A memória se torna forte significa que tudo aquilo que nós aprendemos do Guru, os ensinamentos, vai ficar memorizado na mente. Uma vez que nós somos capazes de nos lembrar o que as escrituras nos ensinaram. O que o Guru nos ensinou. Qual o conhecimento que nos ajuda a quebrar todas as amarras de ignorância. Então, o que significa o alimento. Estes Upanishads são comentados por todos os grandes mestres como Shankaracharya, Ramanuja e Madhva. é o proponente da filosofia Advaita. Ramanuja é o proponente do monismo qualificado. E Madhva, da dualismo. Shankaracharya nos Upanishads interpreta o alimento da seguinte maneira. Ahara, o alimento, é aquilo que é ingerido através dos cinco sentidos. órgãos da visão, olfato, paladar, toque e... Arhiyete, ahara. Nós temos cinco órgãos de sensação. Os olhos para ver, os olhos para ouvir e assim por diante. Nós conseguimos cinco órgãos, que são os olhos para ver, os ouvidos para ouvir e etc. O que é feito através desses órgãos de sensação é chamado de comida, por Shankaracharya. Shankaracharya diz que tudo aquilo que é ingerido por esses cinco órgãos pode ser chamado de alimento. Isso é uma interpretação muito boa. Esses pancha-indriyas, os cinco órgãos, têm um controle direto sobre a mente. Então, se nós vemos boas coisas, a mente se purifica. Se nós vemos coisas más, a mente se torna impura. Então, o sábio, o rishi, ele reza, de acordo com o mantra, que meus olhos vejam aquilo que é auspicioso, que meus ouvidos vejam aquilo que é bom. E o que significa a pureza ou sattva? Nós sabemos, de acordo com a filosofia Sankhya, que o corpo é composto de três materiais, sattva, rajas e tamas. Esses são materiais e não qualidades. Então, quando o alimento é puro, o material sattva dentro do corpo torna-se puro. Esse é um dos temas da Vedanta. Um dos temas da Vedanta é conseguir sattva. Como nós sabemos dos textos sagrados, a alma já é pura e perfeita. E, de acordo com as escrituras, sattva é encoberto por partículas de rajas e tamas. As partículas de sattva são as mais luminosas e refugentes da alma. É como a luz que transpassa o vidro. Então, quando diminuem as partículas de rajas e tamas, a partícula de sattva vai se manifestar mais. Então, o mestre Shankara, ele prescreve a pureza do corpo, da mente, através dos alimentos. O mestre Ramanuja, ele descreve o alimento de uma outra maneira. É interessante notar que o mestre Shankara não rejeitou esse ponto de vista. Existe um Sutra nos Brahma Sutras que diz que esse tópico de que o alimento afeta a mente será discutido. E, ao comentar esse Sutra, Shankara Chara disse que o alimento físico que nós ingerimos também é importante. A Shankara Chara acerta que o alimento que nós ingerimos também é importante. Então, Shankara Chara disse que ambos o alimento que nós ingerimos pela boca, quanto o alimento que nós ingerimos através dos cinco sentidos, afetam a mente. Nós temos que prestar atenção a ambos. É óbvio que o termo alimento é interpretado dessas duas maneiras. O alimento físico que nós ingerimos através dos cinco sentidos. O alimento físico que nós ingerimos e as experiências que nós conseguimos através dos cinco sentidos. Agora chegamos ao ponto do alimento e sua conexão com a pureza e impureza. Então, Swami Vivekananda, em suas palestras sobre Bhakti Yoga, diz... Swami Vivekananda, em suas palestras sobre Bhakti Yoga, diz... Enquanto discutindo esse problema sobre o alimento, a puridade da mente, Swami Vivekananda diz que há três tipos de defeitos associados com o alimento que nós ingerimos. Enquanto discutindo essa questão da pureza associada ao alimento, Swami Vivekananda diz que existem três questões conectadas ao alimento ligadas à pureza e impureza. Quais são esses três defeitos do alimento? Vamos abordar agora. A primeira coisa que torna um alimento puro ou impuro é o tipo do alimento em si, a espécie do alimento. O tipo particular de alimento que nós ingerimos, se ele tiver algum defeito, pode afetar nossa mente. Isso significa que, intrinsecamente, aquele alimento é ruim. Isso significa que, intrinsecamente, aquele alimento é ruim. Agora, como saber isso? Os textos, como o Bhagavad Gita e muitos outros textos, dão guia-linhas. Para saber disso, muitos textos, como o Bhagavad Gita e outros, nos deram diretrizes. Para dar alguns exemplos, existem alguns alimentos que são rajásicos e tamásicos por natureza. Por exemplo, as escrituras dizem que o alho e outros alimentos são considerados rajásicos por natureza. Porque a natureza intrínseca desses alimentos é de excitar o sistema. Os puranas também deram uma grande lista de alimentos que deveriam ser evitados pelos aspirantes espirituais. Nós podemos ter muitos conselhos a partir desses versos. Mas é o indivíduo que tem que decidir qual é o alimento que é mais apropriado para ele. A solução simples é que aquele alimento que aquece ou que perturba a mente não é uma boa solução para a vida espiritual. O segundo tipo de defeito é chamada nimitta dosha, que significa defeitos por causa de causas externas, como a comida que vem em contato com a terra, as peças, as peças e assim por diante. Outro tipo de defeito no alimento, nimitta dosha, é o alimento entrando em contato com agentes impuros. Por exemplo, cabelo, sujeira, insetos e coisas do tipo. Isso pode ser evitado seguindo as regras de higiene. Nós temos que preparar o alimento de forma limpa e tomar cuidado que ele seja mantido em lugares limpos. Antes de cozinhar, nós temos que manter tudo limpo e mantendo tudo limpo nós podemos evitar esse defeito. O terceiro tipo de defeito é chamado asshaya dosha, que significa aquele alimento que vem em contato com associações. O outro tipo de defeito do alimento é asshaya dosha, que é o alimento entrando em contato com certos tipos de associações. Isso é algo muito interessante. É o defeito que vem ao alimento devido as pessoas que cozinham ou servem o alimento. Nós vemos como as pessoas ortodoxas da Índia geralmente não comem alimentos de fora. Eles geralmente cozinham o próprio alimento ou se alimentam apenas daquilo que é cozinhado na sua casa. Eles não comem fora. Esse defeito que vem através da associação é algo que confunde a mente. Uma pessoa que vem de uma pessoa que é malvada, ela vai tornar a mente da pessoa que ingere impura. E vai fazer com que pensamentos fracos surjam na mente. E o alimento que vem de uma boa pessoa vai elevar os seus pensamentos. Esse defeito que vem da associação do alimento com as pessoas afetará a mente. Deve ser algo que deve ser evitado. Naturalmente nós pensamos que isso não é nada mais do que superstição. Mas pouco a pouco nós descobrimos que não é superstição, mas é algo muito real. Vocês já devem ter ouvido a respeito do efeito Kirlian. Isso foi um estudo que ocorreu em 1939, descoberto pelo Dr. Kirlian. Na modernidade algumas máquinas mais modernas chegaram. Quando o Dr. Kirlian e sua esposa estavam fazendo certos experimentos em seu laboratório. Havia um aparelho que tinha alta voltagem e alta frequência. Havia um aparelho que tinha alta voltagem e alta frequência. Que estavam funcionando ao lado deles e ao mesmo tempo estavam fazendo uma espécie de raio X. Quando ele estava fazendo esse experimento, ele colocou a mão dele nesse aparelho e fez com que ela cruzasse do outro lado. Mais tarde, quando o filme de raio X foi desenvolvido, ele viu algo interessante. Havia a impressão da sua mão, mas havia também uma aura de luz ao redor dos seus dedos. Isso despertou a curiosidade do Dr. Kirlian e ele começou a fazer mais experimentos. Alguns resultados muito interessantes foram capturados pelo experimento dele. Primeiro experimento. Se a fotografia de um lixo é tomada através da fotografia de Kirlian, toda a lixo está vendo muito claramente. Kirlian fez um experimento que se uma folha de árvore passasse por esse aparato, ela podia ser vista de forma muito clara. Suponha que um lixo é tomada e a parte da lixo é cortada e tirada e a foto é tomada novamente. Suponha que ele cortasse com uma faca essa folha ao meio e fizesse a foto novamente. E a metade da folha que restou, ela deixa no filme uma impressão muito forte. O interessante é que a parte que foi cortada e jogada também é mostrada no filme, mas ela se torna menos vibrante. Mas ela deveria ser tomada imediatamente depois do cortamento. Talvez por algumas horas depois ela desapareça. E depois de algumas horas ela desaparece. Simplesmente, quando um homem é atuado de sua mão, quando a fotografia é tomada através da máquina de Kirlian, o lixo que foi removido foi visto através da folha. O experimento é que se uma pessoa tivesse um dos membros também tirados, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com a folha. Quando esses casos tiveram, eles conseguiram observá-lo. Depois de algumas horas ela desapareceu. Assim, se um homem é morto, eles terão tomado o fotógrafo e algum tipo de aura desfaleceu. Da mesma maneira, se uma pessoa tinha falecido, eles fizeram o experimento e eles viram que uma aura bem mais fraca aparecia ali. E essa aura desaparecia depois de algumas horas. Então, o que isso mostra? Isso mostra que dentro do corpo físico, há outro corpo, o corpo subtle da prana, a energia prana. Isso significa que dentro do corpo humano, existe um outro corpo sutil, que é um chamado corpo do prana. Na Vedanta, isso é chamado de prana maya kosha. Primeiro, o que é visível como corpo é chamado de prana maya kosha. Então, aquilo que é visível como corpo é chamado de anamaya kosha, que é um corpo denso. O segundo corpo é chamado de prana maya kosha, que é o segundo corpo. O prana maya kosha, o corpo do prana, está permeando o anamaya kosha, que é o corpo do alimento. Essa máquina fotográfica de Kirlian é tão sofisticada, que é capaz de tomar fotos de prana maya prana. Essa máquina de Kirlian, da fotografia de Kirlian, era tão avançada que podia tirar fotos do corpo prânico. Eles também descobriram que essa aura que era capturada mudava de padrão de acordo com os estados mentais. Se uma pessoa tinha raiva, ela mostrava um tipo de aura. Se o homem estivesse calmo e quieto, mostrava um outro tipo de aura. Se ele sofresse de uma doença, era de um outro tipo. Por exemplo, uma vez ele conseguiu tirar fotografias de algumas pessoas que estavam com tuberculose. Todos os filmes mostravam o mesmo padrão. Eles pensaram, se nós tomarmos uma fotografia de uma pessoa, e se a fotografia mostra o padrão particular, significa que ele está sofrendo de TV. Então eles descobriram que se eles tirassem a fotografia de uma pessoa, e ela seguisse certos padrões determinados, a pessoa estaria sofrendo de tuberculose. Isso está sendo usado ainda hoje nos Estados Unidos, no campo médico. Um dia aconteceu que um jovem veio e tirou a fotografia de Kilian. E foi mostrado que ele estava com tuberculose. Imediatamente os médicos fizeram todos os testes para comprovar, mas os testes deram negativo. Os filmes mostravam que ele tinha tuberculose, mas os testes davam negativo. Mas depois de seis meses, essa pessoa pegou tuberculose. Então o corpo prânico, o corpo sutil, já estava sendo afetado pela tuberculose. E mais tarde, ele permeou para o corpo físico. Outra coisa que deve ser observada é que tudo aquilo que nós manipulamos constantemente, pega um pouco da nossa energia prânica. Você, talvez, lembre-se de que durante o tomar o Mantra Riksha, o Guru usou a instrução de que você deveria manter um asana separado para ele se sentar. Aqueles que receberam a iniciação devem se lembrar que o Guru, ele instrui o discípulo a separar um assento apenas para a meditação. Esse assento deve ser usado particularmente para a meditação. Deve ser usado por você e por mais ninguém. Isso é porque a energia prânica pode permear o assento. Isso é porque a energia prânica pode permear o assento. É como uma eletricidade estática de forma potencial. Quando você se senta naquele assento para meditar, as vibrações vêm a você e aquilo fortifica a mente. Outro exemplo. Havia um psicólogo chamado Peter Hurkos. Sua biografia foi escrita e publicada mais tarde. Ele morreu há alguns anos atrás. Ele era um holandês que morava nos Estados Unidos. Havia uma biografia muito exaltada sobre ele. Ele tinha um poder especial chamado psicométrico. Ele tinha alguns poderes chamados psicométricos. Ele conseguia ver pessoas. Se uma pessoa perdesse um objeto, ele era capaz de encontrar. Uma vez os pais perderam o filho e não conseguiam encontrar o filho, eles foram procurar. E esse Peter Hurkos pediu que os pais trouxessem uma roupa. E os pais deram a fronha que era usada pela criança. Segurando essa fronha por alguns instantes e fechando os olhos, ele disse que a garota estava chorando nas margens de um rio. Que estava a três ou quatro milhas da cidade. Eles encontraram a garota lá na margem do rio. Agora, essa fronha, ela estava permeada com a vibração prânica dessa garota. E esse Peter Hurkos, pegando em sua mão. Ele conseguiu conectar a mente com essa energia prânica. E encontrar a garota na banca do rio. E esse Peter Hurk, ele podia, pela energia prânica que tinha ali, se conectar com a garota. Ele foi capaz de se conectar com a energia prânica e teve a visão da menina. Tais yogis com esse poder prânico existem ainda na Índia e em outros lugares do mundo. Muitos deles escondem esses poderes, eles não mostram o que eles têm. Porque se as pessoas descobrem o que eles têm, eles vão ser maltratados. Então, isso significa que é muito, muito real que o prânica está saindo do nosso corpo. Então, é algo muito real que o prânica está saindo do nosso corpo. Ele vem do nosso corpo. Então, isso mostra que se um homem com um caráter mau caráter cozinha o alimento. Algumas das características vêm em associação com o alimento. As impressões vão estar impregnadas no alimento. E através do alimento pode entrar na mente da pessoa que consome. Então, essa associação da mente com o alimento não é uma superstição, mas é algo muito real. Existe uma outra história de uma pessoa que lutava pela liberdade da Índia que estava preso em 1942 na Índia. Essa pessoa foi colocada na prisão um dia. Um dia que ele estava se descansando de tarde. Ele fica perturbado e se levanta. Ele fala que não sei porque, mas o pensamento de matar uma pessoa está vindo à minha mente. Eu não sei como tais pensamentos estão vindo à minha mente. Ele fala isso para o amigo dele. Uma pessoa que estava ali conhecia um pouco dessa ciência da associação. Então, ele começou a fazer questionamentos de porque esses pensamentos estariam vindo até ele. Ele descobriu que, naquele dia, o cozinheiro regular da prisão tinha perdido dispensa. Ele ficou sabendo que o cozinheiro da prisão tinha ficado doente e tinha pedido dispensa. E nesse dia que o cozinheiro tinha pedido dispensa, uma outra pessoa, que era um criminoso, que tinha cometido assassinato, ele cozinhou o alimento. E esse homem que havia levado uma vida pura, imediatamente ele foi afetado por essas vibrações. Então, hoje, nós discutimos sobre essas duas coisas. Como a comida e a sua conexão entre a mente. E como a comida e a sua impuração. Bem, até hoje, tudo bem. Então, nós discutimos hoje qual é a conexão do alimento com a mente e de que maneira ele se torna puro ou impuro. Bem, como afastar esses efeitos mal é a nossa questão. Agora, a questão é de como afastar esses maus efeitos. Toda vez que a gente sai para comer fora, a gente não pode ficar pedindo a biografia do cozinheiro. Antes de a gente se alimentar num restaurante, por exemplo, alguma coisa tem que ser feita para tirar esses maus efeitos. A melhor coisa a fazer é oferecer a Deus antes de você comer. Quando é oferecido sinceramente, ele é aceito pelo Senhor. Automáticamente, ele torna-se sagrado um alimento sagrado. Todo o mal que há no alimento será destruído e ele se tornará sagrado. Então, com uma anécdota final, eu gostaria de concluir esta palestra. como uma pequena história. Uma vez, disseram para um rei, para que ele vivesse uma vida boa. O guru espiritual falou para ele. Mas, quando ele tentava fazer isso, ele notou que era muito difícil para ele. Então, o guru pediu para ele que ele praticasse um pouco de controle na alimentação. Mas, ele notou que, embora o guru tivesse dando instruções para ele, a respeito do alimento, o guru mesmo estava comendo todo tipo de alimento inapropriado. O rei perguntou para o guru, mestre, como é que você consegue ter balanço mental mesmo depois de comer todo esse tipo de alimento que você tem? Quando o rei respondeu, eu sempre tenho o pensamento de morte. Isso exerce uma influência muito grande na minha mente. O rei falou, o mestre falou, eu tenho sempre diante de mim o pensamento da morte. Isso exerce uma influência muito grande na minha mente. Então, nas últimas duas perguntas, vimos como a comida está sendo oferecida, a oração da comida está sendo feita. E como a comida impacta a conexão com a mente, a conexão com a impureza e a impureza. Nas últimas palestras nós vimos então qual é a conexão do alimento com a pureza e impureza da mente e como ele influencia a nossa mente. Então, hoje eu vou terminar a palestra de hoje com uma oração a Sri Ramakrishna. A Mãe de Neswaro Hari Tasmintu este Jagat Tustam Prinite Prinitam Jagat Hari Om Tatshada Om Shanti 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 Hari Om Tatshada Sri Ramakrishna Panamastu A Mãe de Neswaro Hari Om Tatshada Sri Ramakrishna Panamastu